Pirâmide de Abstração de Brandon Sanderson. Entenda a técnica para melhorar os seus textos. Continue aqui comigo se você quer aprender como equilibrar descrições concretas e abstratas para poder melhorar suas cenas, entender como tornar sua narrativa mais envolvente com detalhes específicos, aplicar a Pirâmide de Abstração para criar uma experiência mais imersiva para o seu leitor e muito mais. Eu sou Vilton Reis, escritor de fantasia, roteirista de quadrinhos e professor de escrita criativa. Se você quiser conhecer meus últimos lançamentos, o livro Nascida para o Trono e o quadrinho Fim do Império, o link está aqui na descrição do vídeo. E antes da gente começar o vídeo de hoje, hoje eu tenho uma sugestão para você que quer melhorar a sua escrita e levar ela ao novo patamar e totalmente de graça. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. É só isso que você tem que fazer, porque ao fazer isso você vai ter acesso semanal a conteúdos exclusivos que vão te ajudar a melhorar na escrita. Se você quer ajudar esse canal, se você gosta do meu trabalho, existem duas formas. A primeira é você compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo, sua amiga que está querendo escrever um livro ou naquele grupo de escritores que você participa. Isso já me ajuda demais. E a segunda forma é apoiar o projeto no Catarse que eu acabei de lançar, que lá você pode concorrer a livros, participar de oficinas mensais ou até, dependendo da recompensa que escolher, ter uma leitura crítica ou uma mentoria minha. É só acessar para catarse.me barra escrita criativa ou clicar no primeiro link aqui abaixo do vídeo e fazer o seu apoio. Posso contar com você? Maravilha, então vamos para o nosso vídeo de hoje. O que é a pirâmide de abstração e como ela funciona? Basicamente é uma técnica que ajuda você a balancear a maneira como escreve, indo do concreto ao abstrato e a gente já vai explicar e vai dar exemplos dessas coisas nos diferentes momentos da narrativa. Então a ideia é muito simples, mas a execução é um pouquinho difícil. Por isso a gente tentei esse vídeo. Quando você escreve, você pode estar em um nível mais concreto, ou seja, descrevendo o que está acontecendo no presente da cena com detalhes visuais, sonoros ou até mesmo sensoriais. Ou você pode estar no nível abstrato, mais focado em ideias, conceitos ou explicações. E o desafio está em encontrar o equilíbrio entre esses dois níveis, ou tentar fazer essa gradação de uma forma que você possa levar mais para o concreto. E um aviso importante, se você quiser ler esse conteúdo, eu tenho um artigo no meu site, que eu escrevi em colaboração com a Lili Alves, e o link está aqui embaixo também na descrição. Então se você quiser ter esse material de apoio, tem também a leitura desse artigo para você poder fixar melhor esse conteúdo. Voltando, eu vou deixar aqui na tela porque tem a ver com o que a gente vai falar. Voltando então à pirâmide, quando você descreve o cenário onde a ação acontece, você pode falar de uma catedral gótica. Se você disser apenas, ah, a catedral era grandiosa, você está num nível abstrato da pirâmide, você está dando uma ideia geral, você não está sendo específico. Mas se você disser, os vitrais da catedral lançavam feixes de luzes coloridas sobre o piso da pedra, iluminando a poeira que dançava no ar. Você já descreveu, né? Você já desceu, na verdade, no nível da pirâmide, aqui, para o concreto. Então você criou uma imagem mais vívida, mais envolvente. E o truque está em variar esses níveis ao longo da narrativa, dando vida à história, sem cair em descrições vagas ou genéricas. Você pode usar essa técnica para que o leitor veja a cena. Então, muito se fala do show don't tell, né? Mostre, não conte, né? Eu acho que, através da pirâmide de abstração, a gente consegue ter uma ideia melhor do que é isso, de como fazer isso, tá? Então, a escrita, dessa forma, ela ganha força, ela envolve mais o leitor. Você já sentiu que, às vezes, a sua escrita parece vaga demais? Comenta aí aqui, comenta aqui embaixo, né? Nos comentários. Depois eu vou querer dar uma olhada. Bom, vamos um pouquinho mais a fundo. Vamos entender essa base da pirâmide aqui, que é o imediato, a linguagem concreta, a especificidade, tá? É onde a magia acontece. É no concreto que você constrói uma cena sólida para o leitor. Quando a gente fala em concretude, a gente está se referindo àquelas descrições que ajudam a visualizar especificamente o que está acontecendo. O leitor não precisa imaginar demais, porque você já está mostrando para ele. E a chave aqui é ser específico. Vou te dar um exemplo. Digamos que você está escrevendo sobre um personagem que anda pela rua após um longo dia de trabalho. Você pode simplesmente dizer que ele estava cansado. Mas isso é vago, não é visual. Você pode descrever essa cena de uma maneira mais concreta. Ele arrastava os pés pela calçada, os ombros curvados sob o peso da mochila, com as mãos tremendo de cansaço. Viu como muda a percepção? Você não apenas disse que ele estava cansado, que é a forma mais preguiçosa de se fazer. Mas você fez o leitor sentir o cansaço do personagem. Isso é o que o Sanderson, a gente está falando do Brandon Sanderson, porque essa ideia vem de uma das aulas dele, que está disponível no YouTube em inglês. Sanderson é um escritor de fantasia bastante conhecido e também um grande professor de escrita criativa. Então, isso é o que o Sanderson quer dizer quando ele fala sobre criar uma base concreta para sua história. Com detalhes assim, você estabelece o ambiente e as emoções de uma maneira muito mais eficiente. E o interessante é que você não precisa exagerar na quantidade de detalhes. Você só precisa selecionar bem o que vai ser mostrado. Então, como é que você faz isso na prática? Sempre que você for revisar o seu texto, pergunte-se, essa frase, essa descrição, está concreta o suficiente? Eu estou permitindo que o leitor visualize e sinta essa cena? Faz muita diferença. Se você está curtindo esse conteúdo até agora, faça um favor a si mesmo, clique no botão de curtir, se inscreva no canal, ative as notificações porque toda semana a gente tem novidade imperdível para você melhorar na sua escrita. Bom, você já entendeu o que é a pirâmide de abstração. Mas e quando usar o abstrato? Em que momento? Aqui está o segredo que você precisa entender. É o momento da subida da pirâmide. É o momento em que você vai ganhar o direito, de certa forma, de ser abstrato. Depois que você cria uma base uma base sólida no concreto, você pode subir a pirâmide e começar a trabalhar com abstrações. Mas cuidado, você precisa merecer, de certa forma, esse direito. Se você começar direto com ideias abstratas, o leitor pode se sentir meio desconectado da história. Primeiro você envolve o leitor com os detalhes sensoriais, com o concreto, com o específico. Só depois você leva ele para conceitos mais amplos. Por exemplo, no meio de uma batalha, você pode descrever o protagonista, o personagem principal, refletindo sobre a natureza da guerra, sobre como aquele conflito mudou a sua visão de mundo. Mas, antes disso, você precisa ter estabelecido o cenário da batalha, o cheiro da pólvora, o peso da espada ou sei lá, enfim, da espingarda, não sei, nas mãos do personagem. E uma vez que o leitor esteja imerso no concreto, ele vai estar mais aberto a aceitar essas reflexões abstratas. Mas também cuidado para não interromper a ação com reflexão. Então tem que ser um momento certo em que você vai trazer essa questão do personagem pensando para dentro da história. Um exemplo interessante você encontra em romances de ficção científica. Imagina uma cena onde um astronauta está flutuando no espaço. Primeiro você desce ao concreto na descrição, prevendo o silêncio absoluto, a sensação de flutuar, o vazio ao redor. Depois você pode subir para o abstrato, explorando como que esse silêncio impacta psicologicamente o personagem, fazendo-o refletir sobre a sua própria existência. A experiência física da cena prepara o terreno para as ideias mais filosóficas que vê em seguida. E é importante não se apressar nesse processo. Se você pula direto para o abstrato, o leitor não vai sentir o impacto da cena, como se faltasse a base. Agora, quando você equilibra bem o concreto e o abstrato, a escrita fica muito mais envolvente. Você já tentou fazer esse tipo de transição na sua escrita? Conta para mim como é que foi aqui nos comentários. Importante dizer também que a gente precisa de equilíbrio e precisão nesse uso da pirâmide. Uma vez que você domina o movimento entre o concreto e o abstrato, é hora de encontrar esse equilíbrio. Um erro comum de muitos escritores é exagerar nos detalhes concretos, tornando a leitura meio pesada, meio lenta, às vezes, quando se exagera nos detalhes. Por outro lado, se você fica preso demais no abstrato, a escrita se torna meio vaga, meio desinteressante. Por exemplo, digamos que seu personagem está caminhando por um, sei lá, um mato, né? Por uma mata. E aí você pode escrever cada folha, cada som de pássaro, o vento entre as árvores. Mas se você fizer isso por muito tempo, provavelmente é o leitor, melhor. Em 2024, você vai se cansar. Então a gente tem que ser generosos com os nossos leitores. O equilíbrio está em selecionar os detalhes que realmente importam para a cena. Em vez de escrever cada árvore, foca naquelas que fazem a diferença, né? Uma árvore imensa que bloqueia o caminho do personagem, forçando ele a encontrar uma solução. Isso também vale para o diálogo. Se você se alonga demais nas falas dos personagens, ou nas descrições de como cada um fala, a leitura pode ficar meio arrastada, né? Anderson, ele sugere que a melhor forma de manter o diálogo fluido é não exagerar nas variações de disse, né? Às vezes o simples disse já pode resolver, né? E às vezes você pode variar, afirmou, comentou, né? Mas evitar também aqueles verbos muito espalhafatosos, né? Tipo, exortou, verbo, né? É uma coisa que chama demais atenção para o verbo quando a atenção tem que estar na fala, tá? Outro exemplo de equilíbrio é na forma como você alterna entre ação e reflexão. Em uma cena de perseguição, por exemplo, você vai querer manter a ação no nível concreto, sem muitas abstrações filosóficas. Já em cenas de descanso, após a ação, vai ser um momento ideal para o personagem refletir sobre o que aconteceu, né? Ou, de repente, quando ele está preso em algum lugar, né? Isso vai dar um tempo para ele refletir sobre o que aconteceu. Isso vai fazer com que ele suba a pirâmide. Esse equilíbrio é algo que você vai refinando com a prática, né? A revisão é uma ótima oportunidade para ajustar o nível de detalhes de detalhes concretos, abstração, abstrações, cortando excessos e acrescentando o que falta. Se você gosta de Brenda Sanderson, de discutir essas e outras questões com leitores, venha para o meu grupo Leitores de Fantasia no Telegram, onde a gente tem uma comunidade que se dedica, inclusive, com uma leitura coletiva, que a gente já leu esse ano, Treza, Garota do Mar Esmeralda, do Brenda Sanderson, e funciona tipo um clube do livro, né? Onde a gente define uma leitura mensal, que todos leem, e depois a gente se encontra numa chamada online para poder conversar sobre esse livro. O link está aqui na descrição do vídeo. Então, vamos falar aí, para finalizar, da aplicação na prática da pirâmide de abstração. Então, para poder aplicar, o primeiro passo é você revisar o que você já escreveu. Você vai voltar nas suas descrições, nas suas cenas, e vai ver frase por frase onde você pode ser mais concreto. Substitua termos vagos por detalhes mais específicos. Em vez de dizer que o personagem estava com medo, pode mostrar isso através das ações dele, né? Ele apertou os punhos, o coração disparado, enquanto dava um passo para trás. Viu a diferença? O leitor não precisa mais que você diga que ele está com medo. Você não precisa explicar, contar, que ele está sentindo. Você faz com que o leitor sinta o medo junto com o personagem. Outra técnica prática é sempre se perguntar se você está mostrando ou apenas contando. Se você estiver contando muito, talvez seja a hora de você descer a pirâmide e trabalhar melhor o concreto. Um bom exercício é pegar uma cena do seu texto e tentar descrever cada detalhe de uma forma sensorial. Como estão as cores, os cheiros, as texturas. Depois veja como essas descrições afetam o tom e a atmosfera da cena. De novo, isso vale para os diálogos. Ao revisar as falas dos seus personagens, pense se as ações deles estão reforçando o que eles dizem. Às vezes, o simples ato de um personagem cruzar os braços, levantar as sobrancelhas, pode dizer mais do que palavras. Então, agora é a sua vez. Escolha uma cena de que você escreveu e tente aplicar essa questão da pirâmide de abstração. Revise, veja onde você pode tornar essas descrições mais concretas. Depois me conta aqui como que ficou. O último passo é você fazer uma última revisão, cortando o que está em excesso e reforçando o que está faltando. É muito comum a gente exagerar nos detalhes quando a gente está começando. Mas, com a prática, com o tempo, com a experiência, você vai aprendendo a selecionar melhor o que importa para o seu texto. Por exemplo, se você tem uma cena que está muito carregada de descrições concretas, pense se todos os detalhes são realmente necessários. Talvez aquela parede cheia de rachaduras não precisa de tanta atenção. Mas o vidro quebrado que vai ser usado mais tarde para ferir alguém, isso sim. Esse momento da revisão é a hora de deixar o texto mais fluido, mais direto, mais preciso. O Sanderson recomenda cortar até 15% do seu texto na fase da revisão. Pode parecer muito, mas esse processo torna a sua escrita mais enxuta, mais impactante. E aí, como é que você lida com a revisão? Você corta muito? Você acha difícil abrir mão dos detalhes? Me conta aqui nos comentários que depois eu vou querer dar uma olhada. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Hoje a gente explorou a técnica da pirâmide de abstração do Brandon Sanderson. A gente viu como que ela pode te ajudar a equilibrar o concreto e o abstrato nas suas descrições, tornando os seus textos mais envolventes, mais precisos. A gente aprendeu como usar detalhes específicos para poder criar cenas mais vívidas e como merecer o direito de subir para o nível mais abstrato sem perder o seu leitor. Mas essa conversa sobre escrita não termina aqui. No próximo vídeo a gente vai falar sobre um tema bem interessante, que vai ser... Será que vale a pena contratar um Ghostwriter para escrever a sua história? A gente vai explorar os prós e os contras desse processo, e como ele pode ajudar quem quer ver a sua história no papel, mas não tem tempo ou prática com a escrita. Se você quer entender mais sobre isso, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações, como eu sempre falo, curta o vídeo, espalhe esse vídeo para mais alguém e não perca o próximo vídeo. Te vejo no próximo vídeo. Bora lá! Tchau! 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 Tchau!